Ih, mítico, cê é louco, agora cê é DJ, fio, vai ficar sofrendo por causa dessa mina aí? Várias menininhas no seu pé aí, vamo pro baile, fio, vamo, vamo A moto é pau, tô tentando te esquecer Tô tranquilão, só tô querendo viver Me falaram que você tá bem, te falaram que eu não tô bem Antes eu te queria, agora quero ninguém Ah, mó tempão, tô tentando te esquecer Tô tranquilão, só tô querendo viver Me falaram que você tá bem, te falaram que eu não tô bem Antes eu te queria, agora quero ninguém Antes eu te queria, agora quero ninguém Peraí, mítico, sai essa sofrência, fio Vem com o pai, tá? Se tem black eu tô bebedo, se tem jack eu vou beber Vou travar com tudo pra te esquecer do PT Se tem black eu tô bebedo, se tem jack eu vou beber Vou travar com tudo pra te esquecer do PT Se tem black eu tô bebedo, se tem jack eu vou beber Vou travar com tudo pra te esquecer do PT Vou travar com tudo pra te esquecer do PT Vou travar com tudo pra te esquecer do PT Ah, mó tempão, tô tentando te esquecer do PT Tô tranquilão, só tô querendo viver Me falaram que você tá bem, te falaram que eu não tô bem Antes eu te queria, agora quero ninguém Ah, mó tempão, tô tentando te esquecer, tô tranquilão Só tô querendo viver Me falaram que você tá bem, te falaram que eu não tô bem Antes eu te queria, agora quero ninguém Antes eu te queria, agora quero ninguém Peraí, mente, que sai essa sofrência, filho Vem com o pai, tá? Se tem black eu tô bebedo, se tem jack eu vou beber Vou travar com tudo pra te esquecer do PT Se tem black eu tô bebedo, se tem jack eu vou beber Vou travar com tudo pra te esquecer do PT Se tem black eu tô bebedo, se tem jack eu vou beber Vou travar com tudo pra te esquecer do PT Vou travar com tudo pra te esquecer do PT Vou travar com tudo pra te esquecer do PT